Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas Hoje estou trazendo aqui uma cédula bem desconhecida pelo povo brasileiro que é uma cédula de 100 cruzeiros do nosso ilustríssimo Duque de Caxias Luiz Alves de Lima e Silva Então vou mostrar para vocês as estampas dessa cédula, suas séries, seus valores Minha cédula começou a ser estampada no ano de 1981, primeira remessa e segunda remessa 1984 Aqui vou mostrar para vocês duas cédula em série, duas cédula flor de estampa Dá para ver aqui ó 3470 e 3471 Duas cédulas está no plástico ainda, flor de estampa A gente pensa que não existe cédula aquela época flor de estampa Então vou mostrar para vocês Quero só agradecer aos meus mais de 150 mil inscritos E todo aquele que está sempre participando com ela mesmo não inscrito E queria recomendar a todos vocês para me seguirem nas redes sociais Eu sempre coloco vídeos de manhã, de tarde, de noite Tenho mais de 2 mil vídeos para facilitar a procura A gente separa por temas Inclusive tem um tema fantástico que muita gente está sempre em dúvida Tem muitas moedas internacionais invadindo o Brasil Chega a mão de vocês Muita gente acaba comprando moedas Achando que é muito cara Ou você pensa que sua moeda é muito valiosa Porque às vezes algumas moedas Tem o padrão de cunhas diferentes das moedas do real Pensa que a moeda é invertida Então tem tudo isso explicando em duas playlists com vários vídeos Então vamos aqui para a cédula de 100 cruzeiros de Duque de Caxias Conforme eu falei Aqui a cédula do Caxias Aqui uma das suas batalhas E aqui os anos que ela foi estampada 1981 Bastante popular A gente tem que mostrar também as cédulas baratinhas A pessoa mostra só para a cédula que vale muito A pessoa fica louca pela cédula Mas tem que mostrar essa aqui também Para você não comprar uma cédula Pensando que é muito cara Principalmente aumentou muito o coletivo de cédula Então tem que apresentar essa cédula baratinha também Mas tem uma aqui Vale um bom dinheiro Essa aqui de reposição 003 e 005 Vale 6 reais 25 Uma flor de estampa E vale 260 reais Então finalizando mais um vídeo Obrigado a todos pela atenção Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo pessoal